E aí, Cláudia? Beleza? Bom, eu sou o Gabriel Camargo, postura artístico, e hoje estamos aqui com três férias aí da batera. Opa! Grande Eloy, Alisson e Gui. E aí, galera, tudo certo? Maravilha! Bom, a gente estava aqui acompanhando o workshop que foi aqui na Guitar Music, workshop do Eloy, e os meninos abriram, o Gui Rezende e o Alisson Rezende. Bom, pra que se alguém não conhece, nosso querido Eloy aqui, é baterista só nessa cultura, né, cara? Só aí. E o Yavé? Ainda tá no Yavé? Cara, o Yavé a gente tá num recesso, a gente deu uma pausa na banda, e talvez a gente volte ano que vem, mas a gente tá sem planos ainda. Uma pena, a gente mostra pra caramba da banda, a gente resolveu dar uma pausa, cada um com outros projetos, e pra não levar a banda de uma forma mais ou menos, a gente resolveu dar uma pausa. Quanto tempo faz que você tinha entrado? Minha Yavé? Cara, eu tremei a Yavé em 2008, 2009, faz uns 6, 7 anos, tava na banda, gravei dois CDs, né, e eu gostava pra caramba. Hoje no workshop eu toquei várias músicas da Yavé, que eu gosto. Legal, legal. E vocês? Alisson Gui, e aí? Ah, pra mim... O que você tá fazendo musicalmente? Ah, eu tô trabalhando com as aulas, pesado, bem pesado, tô estudando, fiz 37 em setembro, até os 40, preciso aprender, e eu tô engajado, eu acho que vai dar certo. E Gui tava tocando com a Gabi Lutai, né Gui? É, eu tava tocando com a Gabi, aí ela deu uma pausa nos shows, aí tamo aí, aula, gravação, e... Fria aí, tocando. De sempre. Galera, pra vocês, qual que é a maior felicidade, assim, de poder trampar com música? Se vocês pudessem destacar uma coisa, porque quem vai ver esse vídeo é a galera que tá começando, né, o artista que tá lá almejando o Gal Gal na carreira. Pra mim, simplesmente viver de música, ponto. Não tem uma data, não tem um fato. Quando eu tinha 15 anos, eu decidi, ó, eu quero ser músico. Então, eu vivo meu sonho todo dia. Show. Simples, não tem nada além. Cara, eu comecei na música muito cedo, e as coisas foram acontecendo, eu nunca... Não sei nem o que falar, assim. A música foi acontecendo na minha vida de uma forma que eu não me imagino sem, sabe? E já é natural, né? É, é. Sei lá, é muito bom, assim. É, pra mim é como se não fosse um trabalho, não fosse trabalhar, né, não trabalhar com música. Realmente a gente vive um sonho. A gente vive algo que, para muitos, é inalcançável. Quem vive de música no Brasil é ter um privilégio, com certeza. Isso é massa, né, cara? E tem uma galera que, assim, cara, é muita gente tentando, né, cara? É, é muita gente. E quando a gente fala em música, às vezes o pessoal pensa só no topo ali, né, cara? Mas tem tanta coisa, né, que você tem uma coisa. Tem, tem bastante coisa. Mas é tudo muito difícil. É bem complicado. Tem que querer, querer muito, né, cara? Tem que amar muito, tem muito amor mesmo pela profissão, cara. Porque é muita relação, muita relação, respiração, muito estudo. Não tem alguma vida inteira dedicada a um instrumento, às vezes, né? E depois alguém vira e fala assim, Ai, que ele é talentoso. Ele nasceu assim. É o destino, o cara não trancou pra isso. Tem uma porcentagem de talento, com certeza, tem que ter. Mas eu acho que é mais transpiração do que talento. Eu fico bravo quando dizem que é sorte. Nossa. Aí eu fico bravo. O Eloy falou um negócio legal no workshop. Sobre, tipo, ó, eu vi o Alisson tocando, eu vi o Guilherme. Isso aqui é o trabalho de uma vida inteira. É o trabalho de uma vida inteira. E eu vi uma entrevista muito legal, do Aquiles Prista, dizendo que hoje os jovens perderam o respeito. O cara vê alguém tocando no YouTube, por exemplo, vê o Eloy tocando no YouTube e no mês seguinte quer tocar igual. O cara não sabe que é o trabalho de uma vida inteira. Acontece com o George Goliath, um grego muito rápido dos mundos. O cara vê aquilo, ó, Alisson, qual o segredo pra tocar aquilo? Meu irmão, coloque o bumbum no banco, até o suor escorrer na cara. Que vai dar certo. Cara, dicas pra bandas que estão começando aí. Eu sei que o Eloy aí já tava... O Eloy é do Eloy, essa é do Eloy. Pra entrar no Sepultura, o cara teve que largar 32 bandas. Não, pô, a dica pra banda que tá começando é criar uma identidade. Ter algo só da banda. Normalmente vim com algo novo. Eu acho que é um grande túmulo. É porque minha banda não dá certo, porque minha banda não toca em lugar nenhum. Tem que ter um diferencial. É como em qualquer profissão, você tem que ser um diferente. Você tem que ter algo que chama a atenção das pessoas. Então é isso, é muito óbvio. Tem que ter algo diferente. Bom, logicamente, sim. Não algo diferente o ruim. Mas é isso. Empenho, né, cara? Porque a galera vê tocando e fala... A música é vagabona. Ninguém sabe a relação de ela. Cara, pra gente finalizar, uma história engraçada aí. De cada um que já viveu. Nós do Eloy vamos ser censurados, não sei. A gente diverte aí, talvez. Não, já passamos ainda meio-noite. Eu não sei. Eu tô uma porra aqui. Ah, eu não sei. Estão olhando. História engraçada, cara. Já ouvi umas do Gui, cara. Pra quem não sabe, eu fiz facul com Gui. Facul de música. Alguém vai contar muito. Alguém falou muito, o Gui vai falar uma mão agora. Cara, história engraçada. Hoje, pode ser? Hoje. Opa! Cara, eu acabei de tocar, sim, né? Conseguia segurar o microfone, eu segurava com uma mão. Aí eu segurava com as duas três. Com capa de novo, você já tá feliz. Vocês editaram isso aqui, cara. Acabou. Sai com o Lucas agora, né? Vocês editaram isso aqui, meu amor. Peguei uma aqui da superlopeira. Conta a história aí. Não, engraçado. Eu não consegui nem segurar o microfone. Eu vi ele tremeando. Eu vi. Rapaz. Eu olhei duas vezes pra quem chegou. Elóide, tremendo ou não? O que? Quando será que tocada? Putz, às vezes, dependendo da situação, às vezes dá uma... Rock in view. Sempre rola uma adrenalina maior, né? Sempre dá uma tremidinha. É complicado. Tem muita gente que toca pra um público muito grande, aquele papo gigantesco. É realmente... É diferente. Rola uma adrenalina maior, né? Por muita gente assistindo. Muita responsabilidade. Transmissão ao vivo. O mundo inteiro te vendo. Inovação de DVD. Então, tem que ser realmente perfeito. Você não quer dar nem uma bola na traga. Rola uma pressão maior. Mas é diferente colocar pra público gigantesco, pra público menor também. Também é muito bom que você vê as pessoas, a face das pessoas, o rosto das pessoas. Então, é um outro lance. Cada situação é diferente. É muito bom. Pra muita gente, pra muita gente. Todo faz. É muito bom. E assim, é o cara concentrar o estudo de uma vida toda ali, né cara? Em duas horas. É, pô. É difícil. Complicar. E as pessoas hoje tem muito lance da... O que você falou, do julgamento das pessoas. O julgamento das pessoas. Eles vão ali assistir o vídeo e eu critico. Você vai criticando. Existe muito ódio na internet. É um negócio que eu não consigo entender. Se você assistiu um vídeo e você não gostou. Você não achou o cara totalmente. Eu simplesmente guardo pra você, cara. Não tem necessidade de você levar isso adiante. Ninguém quer saber se a opinião você não gostou da pessoa. Porque isso pode desmotivar muita gente, cara. Veja, muita gente sendo desmotivada. Tem até casos recente de grandes músicos que cometeram suicídio devido a isso. Pessoas muito perfeccionistas que não aceitam críticas. Tem alguém ali enchendo de crítica e o cara se matou, entendeu? E... É muito isso. A pessoa não pensa o quanto isso pode atingir uma pessoa, né? O quanto pode atingir um músico. E... Mas é... É isso aí. E mesmo que você veja um iniciante focando. Veja um cara intermediário, muito estudante. Sempre vai ter algo bom pra você aprender. Eu acho. Pelo mais que a pessoa esteja começando agora. Sempre vai ter algo diferente que ela vai tocar que você não toca. Ou algo que você pode aprender. Que é específico daquele cara aí. Exatamente. Você sempre tem que tirar um proveito. E eu aprendi muito vendo esses dois tocarem hoje. Aprender o que não se deve fazer. A honra dividir isso com os caras. Pô, imagina a gente então, né? O que a gente... Bom, tá cheio de gente aqui, galera. O que a gente não aprendeu, né? Vendo esses treinos aí. Bom, galera. É isso aí. Valeu, obrigado. Uma descansada. Obrigado, Gabriel. Valeu. Valeu. Gente, sucesso aí pra todos vocês. Todos nós. Cada um aí na... Na sua carreira musical. Valeu. Isso aí, galera. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Até já.